Samba de Natal Um tempo de alegria, todos juntos celebrar Chega a família, chegam os amigos A festa vai começar Abra nossa porta, entrem por favor Só posso sentir amor Nosso samba de Natal Um tempo de alegria, todos juntos celebrar Sinto a batucada, rufam os tambores Todos juntos a cantar Sinto a batucada, rufam os tambores Todos juntos celebrar Sinto a batucada, rufam os tambores 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 Samba de Natal Samba de Natal Tempo de alegria, todos juntos celebrar Chega a família, chegam os amigos Samba de Natal Samba de Natal Samba de Natal Sinto a batucada, rufam os tambores Sinto a batucada, rufam os tambores Todos juntos celebrar Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Amém